SRADE 750, essa aqui vai receber uma revisão zona completa e tá precisando, aqui nós vamos começar pela pinça traseira aqui ó, já desmontamos, a pinça já tá ali sendo limpa pela hemogenia, limpa e higienizada, vamos por pastilhas de freios novos aí, pastilhas de carbono né, e vamos fazer a revisão zona completa nessa moto, e essa moto ela tá com um problema crítico né, de desempenho, ela de baixa ali, média, ela vai bem mais ou menos né, aí de média pra alta, a moto já começa a morrer, vou mostrar pra vocês o resultado ali ó, vamos lá ó, quanto que ela deu? 78 cavalos, tá? Esse outro gráfico que tem aqui atrás ó, é um gráfico de uma ISRADE dessa aí mesmo, da mesma cor que eu fiz o remapeamento né, só que no caso é o gráfico original de uma ISRADE igualzinha, de mesma cor, mesmo ano né, aí vocês podem reparar aqui ó, eles vêm praticamente junto aqui até 7300 RPM né, dali pra frente, de média pra alta ela já não empurra mais ó, olha a diferença aqui ó, olha o abismo de diferença que temos aqui de potência né? É, então isso aí a gente vai tentar recuperar aí na manutenção né, na revisão, vai ser uma revisão zona completa né, vamos fazer tudo que tem direito aí, é, lubrificação, é, freio, injeção eletrônica, é, caixa de filtro de ar, é, aqui qual é o nome? Caixa de direção também, não sei se já falei, aí galera ó, segue a revisão das ISRADE 750, vamos dar uma olhadinha nesse filtro de ar aqui ó, já soltei ele aqui, né, dei uma levantada aqui, vamos ver como é que tá o estado dele ó, 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 olha, é isso aí ó, imundo, sujo, a gente vai dar aquela lavada, vai dar um talento, vai fazer limpeza aqui na injeção eletrônica dela, vamos fazer também é, o, a limpeza na bomba de combustível né, uma revisãozinha na bomba, vamos que vamos, vamos ver o que vem depois daí ó, limpinho, ó, tá lento, ó, o filtro, aquele filtro barrento, voltou a ter cor de filtro Cayenne, vamos que vamos, ó, olha os rádio aí novinha ó, novinha, tudo limpinho ó, naquele talento ó, corpo de injeção tudo limpinho ó, Tudo limpinho Deixa eu ligar a interna aqui Certo? Agora é só montar a motoca E medir de novo Pra ver quanto é que vai dar Ó Zero, zero quilômetro E olha ela aí galera Finalmente Revisão concluída Essa motoca aqui a gente fez uma revisão Completa, né? Ela completa, completa Com tudo que tem direito aí Todo sistema de Admissão de ar, todo sistema de alimentação Bomba, injeção eletrônica Fizemos freios, né? Desmontamos As pinças todinhas Abrimos as pinças, né? Limpamos tudinho Montamos com Óleo 5.1 Óleo de freio Optamos Por colocar uma pastilha de carbono Aqui na traseira E na frente a gente colocou Um par de pastilhas cerâmicas E vamos que vamos Ó A motoca ficou show Só pra lembrar pra galera Essa aí Tava com 87 cavalos Quando a gente passou aí No dinamômetro Precisando muito De revisão Muito mesmo O filtro de ar dela Tava totalmente tampado Mas agora a motoca Já tá andando Como deveria, né? E aí? Vamos aguardar aí Pra ver se o dono volta Pra fazer um remato Pra fazer um remato com a gente Se bem que eu duvido Que ele vai fazer Porque Já andou com a moto ruim A vida inteira Agora Que a moto ganhou aí Seus 50 cavalos A mais 60 cavalos É Por conta da manutenção Que tava em Pendente, né? Agora ele vai ficar feliz demais E Esse aqui Com certeza Não vai voltar nem tão cedo Vamos que vamos É isso aí Tamo junto E até a próxima Tchau